Tem como saber se a loja é confiável? Então vamos lá. Como saber... Muita atenção, tá? Muita atenção. Larga o chat agora, larga o chat, desliga a televisão, vai para um lugar mais silencioso que eu vou te dar a dica de ouro, tá? Essa dica aqui que eu vou te dar agora é uma dica de ouro, ouro. Eu poderia até cobrar por essa dica aqui, eu poderia facilmente cobrar, que é uma dica para você ter mais segurança no seu dia a dia com o celular. Então vamos lá. Qual que é a dica? A dica é sempre desconfie de tudo que você vê na internet. Sempre desconfie de tudo que você vê pela internet. Bruno, mas como assim? Dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você estava lá no Instagram, né? Você está lá pelo Instagram, e aí você está passando os stories, e aparece ali um anúncio para você. Geladeira, duas portas, frost free, 400 litros de inox, por uma pechincha. Vamos supor que você já viu essa mesma geladeira antes, e a geladeira estava custando 8 mil reais. Aí você viu o anúncio dela custando 3 mil reais. Por que que o povo cai em golpe? Porque a ganância de ter um desconto maior, ou a ganância de aproveitar uma grande oportunidade, é nessa que o povo cai. É nessa que o povo cai. Aí você vai lá, aperta no link, né? Aí fala assim, arrasta para cima para você aproveitar essa geladeira, geladeira, frost free, duas portas inox por 3 mil reais. Aí a pessoa vai lá, aperta no link, louco para comprar, e aí abre o site, aí você vê lá em cima assim, ó, Magazine Luiza. Aí todas as informações, recomendação do produto, você vê lá embaixo, depoimento de quem comprou, aí você vira e fala assim, ó, ah, interessante. Aí você fala, ah, interessante, então é o site do Magazine Luiza. Então eu posso comprar tranquilamente. Aí a pessoa vai lá, aperta para comprar. Um dos indícios para saber se o site é falso ou não, é quando eles aceitam a compra somente no boleto, ou Pix. Então você está aceitando somente no boleto ou Pix, desconfie. Loja grande tem várias formas de pagamento. Você pode parcelar, você pode comprar no cartão de crédito, depósito bancário, enfim. Geralmente lojas tem várias formas de pagamento. Se só aceita no Pix ou boleto, você já pode desconfiar. Tá? Então, isso é muito importante. Muito importante você saber disso. Tá? Agora, como que eu sei? Beleza, eu entrei no site, está aceitando, está aceitando e-mail, está aceitando boleto, cartão. Como que eu faço, então, nesse caso? Então você tem que entrar no site, no link oficial. Então eu vou dar um exemplo. Vamos supor, então vamos lá. Vamos supor que você abriu, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar no site, tá? Da Magazine Luiza. Vamos lá. Magazine... Luiza. Então eu vou entrar aqui no site da Magazine Luiza. Tá bom? Então tem uma bota casual, cano curto, first concept, couro, sei lá o quê. Então essa aqui é a bota. Essa aqui é a bota. Tá? Aí eu entrei no site, tá desse jeito, escrito Magalu em cima, aqui ó, ofertas para arcos, tem a bota, tá desse jeitinho. Como que eu faço, então? O que eu vou fazer? Dica de ouro. Dica de ouro. O que você vai fazer? Copia o nome do produto. Aqui ó, copia o nome do produto. Copiei o nome do produto. Bruno, você fez muito rápido, eu não entendi como é que faz. Então eu vou te mostrar. Você aperta na primeira palavra e segura. Aí depois você solta, depois uns dois segundos. Vai aparecer uma bolinha aqui embaixo, vai aparecer as bolinhas embaixo. Você aperta na bolinha, mais a frente, tá? E aí aqui ó, aperta na bolinha e arrasta até selecionar tudo. Selecionou tudo, aperta em copiar. Então esse é o primeiro passo. Você copia o nome do produto. Qual que é o segundo passo? Você abre uma nova guia, aperta aqui no quadradinho e aperta nova guia. Aí você, em pesquisar, o que você vai fazer? Você tem duas maneiras. Ou você pode diretamente pesquisar o nome daquele, por aquele produto. Então como que eu faço? Eu aperto aqui ó, texto que você copiou. E aí eu pesquiso pelo produto que eu copiei e vai ter aqui ó, Magazine Luiza. Tá vendo? O site da Magazine Luiza. Eu aperto aqui em cima. Quando eu faço isso, quando eu faço isso, isso que eu acabei de fazer, eu tenho certeza absoluta que agora o site que eu estou é o site da Magazine Luiza mesmo. Por quê? Porque eu entrei no Google, pesquisei pelo produto e aí apareceu o link, né, do resultado de busca do site da Magazine Luiza. Aí eu posso confiar. Outro jeito que eu posso fazer, vamos lá, vamos voltar. Outra maneira que eu posso fazer, eu posso fazer o seguinte, eu aperto aqui para pesquisar e eu entro diretamente no site que eu estou vendo aquele produto. Como eu tinha visto a bota no site da Magazine Luiza, então eu escrevo, Magazine Luiza.com.br, né? Magazine Luiza .com.br E eu entro, tá? Entro no site da loja. Bruno, não sei o site da loja. Então você vem aqui em cima e escreve Magazine Magazine Espaço Luiza. Aí você vai fazer uma pesquisa no Google por aquela loja. E aí, ó, você vem aqui embaixo, ó, no primeiro resultado orgânico, Magazine Luiza. Você aperta aqui em cima e agora sim, eu sei, eu tenho certeza absoluta que o site que eu estou, ele é oficial da Magazine Luiza. Aí eu venho aqui em cima e procuro no Magalu e eu vou colar aquele produto que eu comprei, que eu estava olhando. Como que eu faço? O cursor está piscando aqui, eu aperto logo na frente dele, nessa barrinha aqui em cima, aperto, seguro dois segundos, solto. Apareceu colar. Aperto em colar e aí eu faço a busca. Aperto aqui para buscar. Então agora eu estou pesquisando no catálogo de produtos do site da Magazine Luiza aquele produto e achou. Está vendo, ó? Achou. Agora eu aperto em cima desse produto e agora eu tenho certeza absoluta que esse produto, se eu comprar, ele vai chegar. Por quê? Por que eu recomendo você fazer isso? Porque se você tiver um conhecimento mais profundo sobre celular, sobre internet, sobre links de site para saber se o link é falso ou não, quando você tem essa expertise, quando você tem esse conhecimento, só de olhar o link aqui em cima, você já sabe se o site é falso ou não. Agora, para quem não sabe, não tem esse conhecimento, o que eu acabei de mostrar aqui, o processo que eu acabei de mostrar aqui, vai te livrar de comprar produtos de sites falsos. Mas, Bruno, como que eu sei se o site é falso ou não? Quando eu abri o link, estava escrito Magalu, tinha as três barrinhas, tinha a foto do produto aqui embaixo, tinha o tamanho do produto, tinha o preço, tinha aqui o endereço de entrega, tinha tudo. Por que que o site é falso? O povo, o povo é tão mal intencionado, o que eles fazem? Eles fazem um espelho de um site verdadeiro. O link aqui em cima, aqui em cima, o link é outro. Não é para o site da Magazine Luiza. só que dentro do site é idêntico ao site original. Então, por isso que é difícil você saber, só olhando assim, só batendo o olho, é difícil saber se o site é original ou não. Por isso que eu recomendo você fazer o quê? Entra no Google, pesquisa o nome daquela loja e aí vai aparecer o primeiro resultado que aparecer já vai ser da loja. Aí você entra naquele resultado e aí você vai ter certeza que aquele site é oficial da loja. Aí, como eu disse, você pode copiar o produto que você estava olhando e conferir se esse produto realmente está naquela loja. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu já vi muitas pessoas caindo em golpe. E eu já quase caí em golpe também por conta disso. você vai lá recebe o anúncio aperta no anúncio sem ver muito ali o anúncio sem prestar muita atenção aí você cai no site aí é interessante aí você aperta para comprar aparece ali para emitir o boleto paga o boleto e você acha que pronto daqui a pouquinho o produto chega. Só que aí o e-mail de confirmação do produto não chega aí demora dois dias você tem que entrar no site não acha o site mais quando vê você caiu no golpe. Então desse jeito que eu acabei de mostrar para vocês é impossível vocês caírem em golpe porque o jeito que eu mostrei aqui é você entrando na loja oficial e aí entrando na loja oficial não tem erro. Então você entra na loja oficial pesquisa para aquele produto e aí nos resultados que aparecerem daquele produto aí você pode comprar sem medo. Então comprar sites grandes Magazine Luiza outros aí o problema quando fala de loja online eu só lembro de Magazine Luiza mas enfim comprar de sites grande Casas Bahia Ponto Frio outros sites nesse sentido você pode comprar sem medo que o produto vai chegar assim só que você tem que garantir que você está no site oficial e para isso você vai lá no Google e pesquisa Ponto Frio vai aparecer o resultado o primeiro resultado vai ser da loja do Ponto Frio aí você aperta no primeiro link cai no site do Ponto Frio aí sim você está no ambiente seguro agora se você estava ali navegando no Facebook apareceu o anúncio do Ponto Frio você apertou e aí sim é um problema por quê? porque criar anúncio qualquer um consegue qualquer um consegue criar anúncio e muitas vezes o anúncio quem está anunciando aquele produto nem é a página do Ponto Frio às vezes a pessoa nem repara isso está lá assim geladeira vamos pegar aquele exemplo geladeira frost free duas portas 400 litros sei lá o que sei lá o que sei lá o que 3 mil reais de 8 mil por 3 mil por exemplo só que quem está anunciando não está escrito lá em cima no Magazine Luiza está escrito Alberto a pessoa nem repara aí está comprando do Alberto né imagine só a imagem está escrito Magazine Luiza Ponto Frio Ricardo Eletro Casas Bahia está lá escrito a imagem é bonitinha só que quem está anunciando é o Alberto e aí o Alberto não é a Magazine Luiza o Alberto não é o Ponto Frio então por isso que você tem que tomar cuidado tá você até pode apertar no anúncio pra ver ali o preço do produto mas sempre quando você for fazer assim vou comprar então você copia o nome daquele produto como eu mostrei pra vocês vai lá no site oficial e faz a busca pra ver se aquele produto existe mesmo se existir dentro do site oficial com aquele preço aí você pode comprar sem medo quando se trata de internet é muito fácil você criar coisas falsas então eu daqui de casa eu posso entrar aqui no computador criar uma imagem falsa do Magazine Luiza e colocar na internet e aí o povo vai acabar caindo eu poderia fazer daqui de casa claro não vou fazer isso por índole mas pessoas mal intencionadas podem fazer então é muito fácil você criar produtos falsos informações falsas notícias falsas ah Bruno mas eu vi eu recebi pelo Whatsapp que tal doutor encontrou tal coisa sobre tal vírus sei lá o que gente sempre desconfia de tudo que você recebe pela internet sempre ah Bruno mas foi meu meu filho que mandou pra mim desconfia do que seu filho tá te mandando ah Bruno mas foi minha irmã que mandou e eu confio em tudo que ela manda porque a minha irmã ela é uma pessoa inteligente desconfia talvez ela caiu numa notícia falsa e compartilhou pra você e aí você viu aquela notícia falsa e acabou acreditando tá existem sites que publicam notícias você entra no site tá lá notícia de cabarrabo parece que foi um jornalista mesmo que colocou todas aquelas informações você lê aquilo tudo você fala meu Deus não é possível que isso seja falso mas é falso então dica dica pra você sair da aula de hoje desconfie de tudo tudo que você vê pela internet se você a partir de hoje ter essa ter essa seguir essa estratégia essa dica muito raro você cair em golpe muito raro você ser passado pra trás muito raro é só desconfiar de tudo e pronto tá bom você gostou desse conteúdo se você tem mais de 60 anos e tem dificuldade de mexer com o celular eu tenho um convite pra te fazer do dia 28 de março ao dia 3 de abril eu vou fazer a semana da independência com o celular um evento 100% online 100% gratuito que vai te ajudar que vai te ensinar o caminho pra você conseguir se tornar independente com o celular de forma descomplicada mesmo se você tiver pouco ou nenhum conhecimento sobre o celular e pra participar é muito simples aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado vai ter o link pra você se inscrever é só apertar nesse link e seguir as instruções no site que abrir então eu espero que você participe desse evento porque vai ser transformador eu te vejo no evento até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto